O sonho de Samara é encontrar o pai biológico, um homem bonito e sedutor com quem a mãe teve um breve romance quando morou em Goiânia na década de 90. Ao longo desses anos, acho que é um abraço mesmo do pai, né? Porque por mais que a mãe supre tudo, né? Mas a paternidade, ela está dentro de nós, né? Samara nasceu em Araguaína, no Tocantins. A influenciadora digital de 33 anos só soube da verdadeira história a respeito do pai aos 12 anos quando veio para Senador Canedo. Aqui ela se casou e teve três filhos e mais do que nunca sonha com esse encontro. É o meu sonho, né? Desde os meus 12 anos. São poucas as informações que a mãe da Samara tem sobre o pai da filha. Um homem alto, magro, de cabelos castanhos claros e compridos na época, olhos castanhos, muito bonito e educado. O nome, ela se lembra apenas de Roque, que acredita até que seja um apelido. Os dois se conheceram no setor sul em Goiânia, num ponto de ônibus, na véspera do Natal de 1990. Helena, a mãe de Samara, guardou para a filha algumas fotos dela aos 19 anos de idade, época em que engravidou. Na esperança de que talvez Roque possa reconhecê-la. Mas hoje prefere não mostrar o rosto para falar do assunto. Achei ele muito bonito e ele entrou em contato, né? E a gente saiu. Foi uma história que marcou toda a minha vida, que tem marcado a minha vida, mas que não tem grandes detalhes. São poucos os detalhes. Foi muito rápido. Helena só descobriu a gravidez ao visitar os pais no Tocantins e depois não voltou mais para Goiânia. Uma história de amor que durou pouco, mas deixou para Helena o maior presente de todos. Exatamente, aos 19 anos. E depois disso, ele ainda foi atrás de mim, ele insistiu, ligava, ele insistiu, foi atrás de mim, lá no meu trabalho. Eu falei que não, que eu achava que ele não queria nada comigo. Então eu falei que não. Então a última vez que ele foi atrás de mim, ele falou que eu ia me arrepender de não querer mais sair com ele. E eu já estava grávida e não sabia. Nas redes sociais, Samara acredita ter encontrado algumas pistas. E apareceu uma mulher, né? E aí essa mulher me procurou e falou, olha, eu conheço uma família. Essa família tem um rapaz chamado Roque, um homem chamado Roque. O Roque tem um irmão e foi me dando todas as informações ali da família. E aí imediatamente ela me dava as informações, eu sugava dela e jogava para minha mãe. Minha mãe falava, é isso. E as esperanças seguem firmes. Tenho muita esperança, muito mais agora, né? Parece que as portas vão abrir, assim, de alguma forma. Ela é louca para conhecer o pai, encontrar com ele, né? Ou tiver mais informações, encontrar a família, né? Porque a gente nunca sabe, né? Estou na torcida.